Que saco, pô! Sai daqui, pô! Grita! Grita! Não! Grita! Grita! Não queria que eu tivesse nascido e continuo achando isso até hoje. Milagre, pai! Será que eu vou conseguir alcançar esse seu coraçãozinho cruel e encardido, boss? Eu não tô brincando! Eu também não estou brincando! Grita! Grita! Não! Não! Grita! Grita, Dóris! Chora! Chora porque os teus avós choraram até hoje por tua causa! Mãe! Quem é que você pensa que é pra maltratar duas pessoas que até hoje só te deram amor e carinho? Mãe! Onde é que você esquece o teu coração, Dóris? Cada vez que você volta pra tua casa, lá no hotel, com a tua amiga em cima, é lá... é lá que você esquece o amor que você tem pela tua família, a tua paciência, a tua generosidade, a tua garantidão pelos teus pais. Você ri pros amigos, Dóris, ri pro namorado, ri pros vizinhos, ri pras pessoas mais estranhas. e aqui dentro, você fecha a tua cara como se a tua família fosse o quê? Um... Ai, para! Nós somos um cláfite! Responde! Ai, para! Para, pelo amor de Deus! Para! É para que você sabe falar agora, não é? É isso que você sabe falar agora. Para! Onde é que tá a tua intolerância? Aonde está a tua agressividade, Dóris? A tua crueldade? Tudo isso é o que você devia deixar fora dessa casa quando você põe os pés aqui dentro. Não, para! Eu choro! Eu só não posso mais nada, para! Quebra tudo! Quebra tudo! Destrói o teu quarto! Destrói a tua família! Você quer matar teu pai? Quer matar tua mãe? Quer matar teus avós? Teu irmão? Quer matar a família inteira? Quero! Era melhor vocês morrerem! Quero que todo mundo morra! Me deixem em paz, tá? Eu não fecho a hora de ir embora daqui! Ficabei lá de gente de vocês! Então vai, Dóris! Vai, minha filha! Vai! Sai dessa casa! Vai ver quanto custa te sustentar sozinha! Volta para aquele hotel para tua amiga Estela! Quem sabe ela não te adota! E aí nós é que vamos conseguir viver em paz nessa casa! Nunca vou te perdoar! Nem que eu viva 100 anos na minha vida! Você não tem que me perdoar! Você tem que me pedir perdão por mais de 100 anos, Dóris! Aí, eu não sei se eu vou te perdoar! Tá que estérico! Você vai ver, ó! Já fiz mais de mil vezes! E não quero que coloque nada em cima da minha cama! Eu já não tenho um quarto pra mim! Agora vou ter que vestir a minha cama com você! Pô, o que eu fiz? O que eu fiz pra merecer isso? Me fala! Você nasceu, Dóris! E isso foi o mal que você fez? É! Não devia ter nascido mesmo! Não nessa família! Isso aqui, Carlinhos! É pra você aprender a me respeitar, a estar me ouvindo e só eu errar tudo pelos olhos, tá? O que é isso, garota? É meu livro, meu trabalho, que você tá ficando maluca! Tô, tô! Tô maluca! Tô doida mesmo, tá? Ah, é? Tá aí? Sai! Para! Para! Então você vai vir, então! Eu fiz isso! Você me paga! E antes de você entrar na minha, tá vendo isso? Pô, 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 pô! O que foi que houve, pelo amor de Deus? Oi! O que você fez, sua pistoleira? Leopoldo? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vem, levanta, meu velho! Levanta! Levanta! Senta aqui na cama! Aqui! Mas o que foi isso, meu velho? O que foi que houve? Dóris, você empurrou seu avô! Não! O avô te meteu no meio! Foi isso! Foi sem querer, avô! É, não foi nada! Como não foi nada? Você está branco como uma cera? Podia ter quebrado um braço, uma perna bacia, meu Deus do céu! Não foi nada que eu me desequilibrei! Aí, isso... Não aconteceu nada! Não aconteceu nada! Está satisfeita, Dóris? Ah, claro, né? A culpada sempre sou eu, né? Mas você não me escapa, viu, menininho? Ah, Dóris, eu estou morrendo de medo de você, Dóris! Ah, é bom você ficar mesmo, porque eu ainda vou te pegar, tá? Quem vai te pegar o papai quando souber o que aconteceu aqui? Ah, claro, né? A fupoqueira vai correndo contar pro papai e pra mamãe? Que saco, sabe? Eu sempre sou um saco de pancadinha nessa casa! Mas depois, Carlinhos, você pode apostar que eu vou descontar tudo em você se o pai fazer alguma coisa comigo, tá? Só quero ver, então... Ah, duvida? Duvida? Parem! Parem com isso, meninas! Ai, isso aqui é o... Vista-se! Eu estou mandando, vista-se! Porque eu não tenho tempo a perder, Dóris! Eu tenho mais o que fazer, por favor! Quando é que você vai me dar razão, pai? Tiquinho só! Quando é que pelo menos uma vez na vida você vai ficar ao meu lado? Vai me defender, pai! Vai me proteger! Pra te defender, pra te proteger, eu não preciso agredir os outros, Dóris! Quando você aprender a conviver civilizadamente, como todos convivem dentro desta casa, aí sim você vai ter os seus direitos! Todos eles! Agora, enquanto você for arrogante, agressiva, maltratar as pessoas, não estou falando só dos seus avós, todos aqui em casa, estão sendo maltratados por você, com a tua arrogância, esta arrogância de garota zona sul, de pobre metida besta, pobre orgulhosa, enquanto você agir assim, você vai ser tratada com severidade. Muda, Dóris! Muda o teu comportamento! Você tem que se enquadrar dentro da normalidade desta casa, desta família! Porque aí sim você vai ter todo o amor, todo o respeito que todos têm aqui dentro! Posso pegar pelo menos uma calcinha limpa? Eu posso? Mais uma calcinha limpa! Minha mãe, pai, me contou uma vez que quando ela foi falar pra você que estava grávida de mim, acho que na primeira ou segunda semana de gravidez, você pediu pra ela tirar, pra ela fazer um aborto, mas aí ela insistiu e disse que não ia tirar esse filho, só eu, vocês brigaram, ficaram dias sem se falar, acho que quase um mês, essa rejeição você tem até hoje por mim, não é? Não queria que eu tivesse nascido e continuo achando isso até hoje, por isso que me trata assim, não queria que eu estivesse viva. Pronto, conseguiram. Vocês ficam e eu saio. Pode começar a festejar, gente. Vocês ganharam.